A CIDADE NO BRASIL Que eu nunca fui homem pra ti E que só me aceitaste porque eu andava com IV Que a nova dama é só fachada Que eu nunca te esqueci Que basta estalar os dedos Que eu vou acorrer pra ti Pra mim é tudo fingimento Tu tens dor de cotovelo Tens trancado a tua cara Quando a minha dama beijo Dizes que ela é à toa Fusca e que não te encosta Que o corpo não é do ginásio Que ela amazé é gorda Xé, tens inveja Minha dama é muito boa Pausa tipo a Lady Gaga É que ele é louca, louca Tu queres esse rapaz Da forma como ele faz Podes não há de medir Mas eu sei que queres mais Mas ela ainda liga E briga pra me aramar Eu chego à conclusão que Ele quer mais Ela 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 quer mais Pus pux 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 Pus este fino logo Eu já num quero saber de ti Dá-me a word do que é que tu queres de mim Fazes bué de drama, implicas com a minha dama Já vi que no fundo teu coração ainda chama Mas eu preciso dizer que tu já sabes como eu sou Tu sempre fui um player, o que passou, passou e eu Não volto por nada, já tenho a minha amada Ao menos que queiras tirar umas bombadas Dizes que eu tô armado e muito convencido Sou powerhouse, eu vou morrer bandido Tu queres esse rapaz, da forma como faz Não admites, mas eu sei tu queres mais Mas ela ainda liga e briga com a minha dama Eu chego a conclusão que ela quer mais, quer mais, quer mais Ela quer mais, quer mais, quer mais Ela quer mais, 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 mais Ele quer mais, 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 mais Mas ela ainda liga e briga com a minha dama Mas ela ainda liga e briga com a minha dama Eu chego a conclusão que ela quer mais, quer mais, quer mais Ela quer mais, quer mais, quer mais Ela quer mais, 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 mais Ela quer mais, 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 mais Música